E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um novo Glitch Solo de dinheiro no GTA Online com 100% de acerto? Bora lá então, pessoal! Exatamente, pessoal! Eu trouxe para vocês um Glitch exclusivo em 2021 de congelar o tempo. Algumas pessoas não estavam conseguindo fazer, mas a culpa foi minha. Eu corrigi colocando em comentários fixos a solução. Em determinado momento do vídeo, eu esqueci de falar para apertar triângulo, que era para parar o tempo. Ok, pessoal? Então, nesse vídeo, eu vou passar 100% de acerto para vocês e eu resolvi testá-lo, o Glitch, dentro de Caio Périco, na apuração. Olha que demais! Cheguei na ilha de Caio Périco e o tempo está congelado, pessoal. Dá uma olhadinha no meu celular. O tempo não se move. Mas o que isso significa? Isso vai ajudar no Caio Périco? Olha, para fazer a apuração, esse horário vai ficar travado, o sol vai ficar ali o tempo todo. Se eu tivesse travado ele aqui 8 horas da manhã, seria 8 horas da manhã. Se fosse meio-dia, seria meio-dia. E aí, eu vou fazer a apuração no claro, por exemplo, tá? Se você perder muito tempo aqui, se você quiser fazer a apuração solo. Eu já trouxe também para vocês aqui no canal como é que você faz para não ser apanhado na apuração. Dá uma olhadinha na busca do canal para você fazer a apuração sem os guardas se incomodarem. Sem você ser capturado, sua imagem, né? Não ser capturada pela imagem da câmera. Então, também tem aqui no canal. Aliás, eu vou deixar para vocês em comentários fixos esse glitch. Fechou? Bom, fiquei aqui dentro de Caio Périco na apuração aproximadamente uns 20 a 30 minutos. Eu não me lembro muito tempo, mas eu fiquei bastante tempo aqui fazendo a apuração. E o tempo continuou congelado para mim. Eu quero aproveitar, além de dividir para vocês o like no vídeo. Então, eu peço para vocês like no vídeo, compartilhem com os amigos, nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva aí. Eu quero pedir também que vocês comentem, dando sugestões de como você gostaria que eu trouxesse mais vídeos utilizando o congelamento do tempo. Fechou? Bora lá, então, para o método. Para congelar o tempo, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no modo história. Chegando em uma história, menu interativo, você vai entrar no modo diretor. No modo diretor, você confirma o alerta. Pode confirmar esse alerta também. Se não aparecer o alerta de salvamento automático, não tem problema nenhum. Funciona do mesmo jeito. No modo diretor, você vai até configurações. Em configurações, você vai mudar a hora do dia e vai colocar meio dia. Vai dar a bolinha para voltar e vai clicar entrar no modo diretor. Para aparecer o menuzinho do modo diretor, você tem que apertar o botão touch, que é do menu interativo. Vai no menu interativo de novo. Configurações. Hora do dia, você vai colocar meio dia. E aqui, embaixo, está vendo? Triângulo. Você vai apertar triângulo para congelar o tempo. Foi isso que eu esqueci de falar no outro vídeo. Então, é triângulo para congelar o tempo. Congelou o tempo? Volta. Vai em cima de configurações. Aperta o botão options. Jogo. Carregar um jogo. Pode carregar um jogo que você salvou. Qualquer jogo. Quando você chegar no modo história, o seu tempo no celular estará congelado. Isso quer dizer que deu certo. Está aí. Top, né, pessoal? Agora, é só apertar o botão options. Vai em GTA Online. Jogar GTA Online. Uma sessão apenas por convite. Quando você chegar lá no modo online, o tempo no celular estará congelado também. Poxa, mas o que eu vou fazer com o tempo congelado? No vídeo anterior, eu trouxe para vocês aquele método de pegar os veículos. Tem alguns veículos que você pega durante a noite. Que é o caso do Sentinel. Alguns veículos que dão respawn infinitamente dentro de um horário, né? Que é das oito da manhã até cinco da tarde. Tipo a Sandy King. Tipo o adubista dourada, adubista cromada. São esses veículos aí. Então, vejam, o Glitch está 100% funcionando, pessoal. Estou chegando aqui com a minha Sandy King. Vejam o horário congelado aí. Para trocar o horário congelado para a noite, por exemplo, vai até o Criador. Fica lá um tempinho no Criador. Depois, entra de novo em uma sala apenas por convite. E vai ter um horário novo. Mas o horário novo vai estar congelado. Muito top, né? Então, não esqueça, pessoal. Por favor, like no vídeo. Comentem. Traga sugestões aí que eu posso testar algumas maneiras para usar o tempo congelado. Se você também já usou alguma maneira, já testou alguma coisa, comenta aí para a gente. Combinado? Vejam o local da Sandy King. Ela dá respawn aqui nesse estacionamento. Dá também respawn lá no posto de gasolina próximo ao Forte Zancudo, que fica na esquininha. Desde que você vá lá ou aqui no horário das oito da manhã até por volta das seis da tarde. É cinco, seis horas no máximo. Desce essa ruinha. Vai olhando lá na frente. Quando você chegar lá, já deu respawn. Dá amarela. Dá respawn da amarela. Às vezes dá respawn da azul. Basta você ter vagas nas suas garagens. Vai pegando a Sandy King e guardando lá. Infinitamente. Quantas vezes você quiser. E depois você pode ir vendendo. Lembrando que esses veículos que dão respawn na rua, que são tunados de graça pelo Rockstar, tem cor mod, tanto na roda como na pintura principal, na pintura secundária. São ótimos veículos para colecionador e para fazer dinheiro. Elas valem, esses veículos que eu mostrei para vocês aqui, valem de R$17.000 até R$23.000. Dependendo do veículo. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Deu respaldo azul. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. E até mais. Um grande abraço para vocês. Obrigado.